Na noite desta segunda-feira, foi apresentado o novo secretário de saúde da gestão de Ulisses Maia. A apresentação oficial aconteceu na sociedade médica e contou com a presença de autoridades da área. A apresentação do novo secretário de saúde de Maringá, o médico intensivista Jair Pestana Biato, teve foco no diálogo e no estreitamento das classes que representam a saúde de Maringá. O futuro dirigente fala sobre a importância de ouvir as classes representantes. Nós da equipe de transição achamos interessante e importante fazer esse primeiro evento com os prestadores de serviços, com os conselhos de classe, para mostrar como vai ser o nosso trabalho na área da saúde e a nossa gestão. Nós vamos ouvir todos esses parceiros, entender as necessidades, para que a gente possa fazer uma gestão da saúde pública de Maringá compartilhada, para que atenda aos interesses da população, que é fundamental, e a gente possa melhorar todos os nossos indicadores da saúde. Já para o coordenador do curso de medicina, essa é a oportunidade para pensar nas estratégias. A importância é que eles chamaram justamente todas as universidades, todos os hospitais da cidade, para poder, além de anunciar, já pensar nas estratégias, nas unidades básicas de saúde, no hospital municipal, aumentar o atendimento, a complexidade do atendimento e na rede privada, que também presta assistência ao SUS. O novo secretário ainda ressalta o compromisso com a saúde maringaense. Espero realizar todas as necessidades da população de Maringá, do ponto de vista de atendimento público, certo? Vou me dedicar a isso, agradeço o Ulisses pelo convite e acredito que tenho capacidade, dedicação e empenho para realizar nossos projetos na área da saúde.